O Edson vai passando e abrindo lá pela direita, a bola é pra ele, o Jô tá na área, vai chegando o Hugo também. Bola pra trás, brigou o Gustavo Neri, ganhou a batida, gol do Corinthians, Gustavo Neri. Gol para o Gustavo, gol do Corinthians. Lá vem a batida do Corinthians, bola pra dentro da área, strike na área, sobrou o Gustavo Neri. Gol do Corinthians, Gustavo Neri. Vai levando pro fundo, conseguiu o cruzamento, o Marinho tira. O rebote é de Gustavo Neri. O Felipe sai atrás do Gustavo, são três jogadores do Corinthians se movimentando, foi bem o Gustavo. Abertura na direita pro Bozinei, invadiu a área, vai bater, cruzado. Chegou do Gustavo, ele ganhou do Corinthians. Gol! Gustavo Neri, do Corinthians. Vai bater pro gol, o Edson Bastos pegou, largou, ele ganhou do Corinthians. Gustavo, gol! Gol, Gustavo Neri, do Corinthians. Dá a entrada da área, Roger rolou, bateu o Gustavo. Gol! Gustavo, do Corinthians. Presente pro Gustavo, o Corinthians vem no contra-ataque. Grande bola, grande bola do Roger pro Gustavo, a chance do gol! Gustavo, do Corinthians. Aí Eduardo cobrou por baixo, pegou mal na bola. Reposição de bola pra área, a chance, Curitiana. Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! Vai tentando a jogada com o Finale, ajeitou o Gustavo Neri, chegou a batida, golaço! Gol! Do Corinthians! Gustavo Neri, um golaço no Pacaemul. Desviado no meio do caminho, o time do Corinthians consegue recuperar. Rosinei trabalhou com o Gustavo, chegou batendo! Gol! Gustavo Neri, um golaço no Pacaemul. Gustavo Neri, do Corinthians! Felicidade absoluta no chute preciso do Gustavo Neri! A curva que a bola faz, o jeito que ela estufa a rede, levanta a torcida do Corinthians! A curva que ela estufa a rede, levanta a torcida, 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 levanta a torcida. Legenda por Sônia Ruberti